Uma força tarefa do Estado está em São Gonçalo do Pará para ajudar a combater a dengue. Aproveitando que a gente vai falar de São Gonçalo, fico alerta para todas as cidades porque a situação está complicada. E lá em São Gonçalo, os agentes da Secretaria de Estado de Saúde vão percorrer cerca de 3 mil casas. Vamos ver. Nenhum cantinho escapa dos olhos do agente de saúde. Ele vira as latas que podem acumular água, observa a caixa d'água e joga larvicida em todos os baldes que o morador utiliza para captar água da chuva. Até sexta-feira, profissionais da Secretaria de Estado de Saúde estarão em São Gonçalo do Pará para uma ação especial contra o mosquito transmissor da dengue. São Gonçalo do Pará tem cerca de 11 mil habitantes. Este trabalho da força tarefa é realizado nos bairros com maior índice de infestação. Centro, São Francisco, São Paulo e Bela Vista. Cerca de 3 mil casas serão visitadas. Muito importante. Cuida da limpeza do quintal. Os pneus velhos queimam ou jogam para o lixo. E o senhor faz a sua parte dentro de casa? Faço, sim. Faço a minha parte. Troco água dos cachorros. Se tem alguma tampinha de garrafa, a gente barra o quintal, junta as vazias. Caço tampinha, sabe? De plástico, junta água, né? Isso aí a gente também está passando na rua, na comparação, você vê um plástico cheio de água, a gente pega ele e vira água, joga fora. A força tarefa é realizada nas cidades que tem nível de infestação acima de 1%. São Gonçalo do Pará está com 1,1% e registrou 21 casos suspeitos de dengue entre novembro do ano passado e janeiro deste ano. Três casos foram confirmados e um aguarda resultado. Mas, de acordo com a Vigilância Epidemiológica, o número de infectados por dengue pode ser maior. Só é confirmado ou descartado o caso de dengue através da sorologia. Mesmo que o paciente manifeste todos os sintomas, só classifica como positivo ou negativo através da sorologia. A grande maioria prefere não colher sorologia. O coordenador de endemias diz que ainda falta conscientização da população. Com essa falta d'água, eles acham que não vai ter foco da dengue, aí eles costumam armazenar água em tambores, compram muito caixa d'água, armazenam e não tem o cuidado que é necessário. Pois é, esse é o perigo, né gente? Nesse período agora o pessoal está aproveitando a água, né? Coloca lá para receber a vasilha para pegar a água da calha, dos encanamentos. Esse é o perigo, sem contar naqueles cuidados que a gente deve ter diariamente. Eu sempre falo, vou continuar repetindo. Bastam apenas 15 minutos por semana, você resolve o problema de dengue na sua casa. Vaso de flor, uma tampinha de garrafa, ela pode ser, de certa forma aí, um lugar para que o mosquito apareça. Uma tampinha de garrafa, bem pequenininha mesmo, se ficar jogada lá, uma latinha, qualquer coisa. Então vamos ter atenção, aproveita esse momento, hoje mesmo, faça uma vistoria na sua casa, não só em São Gonçalo, mas na região toda. Tem muitas cidades sofrendo com essa questão aí da dengue. Mostramos outro dia a situação de Iguatama, a coisa lá está feia, né? E assim como está também em outras cidades. Mas se você fizer a sua parte, nós não vamos ter problemas. Mas está na hora de nós assumirmos a nossa responsabilidade. Infelizmente, nós só temos a maioria dos focos que estão dentro das casas. Em média, todas as pesquisas aí das cidades, a gente pode ver. De 80% a 90% focos dentro das casas, né?